Eu adoro ser de mais ninguém Eu adoro ser de mais ninguém Mas se ela for embora Não interessa onde vai morar Porque eu sei que ela mora no meu coração Que ela mora no meu coração Que ela mora no meu coração Eu adoro ser de mais ninguém Eu adoro ser de mais ninguém Eu adoro ser de mais ninguém Eu adoro ser demais ninguém Mas se ela for embora Não interessa onde vai morar Porque eu sei que ela mora no meu coração Que ela mora no meu coração Que ela mora no meu coração Eu não sei o que ela sabe fazer Mas se faz que faça comigo Eu não sei o que ela sabe fazer Mas se faz que faça comigo Ela me alucina Ela me alucina Eu não sei o que ela mora no meu coração Eu não sei o que ela mora no meu coração Eu não sei o que ela mora no meu coração